E aí rapaziada, beleza? Bom, hoje é um assunto bem diferentão aqui, é mercado financeiro e seus desdobramentos. Então, se inscreve no canal, deixa o like, se inscreve, deixa o like e ativa as notificações também do canal, né? Porque agora eu vou postar dois vídeos por dia, galera. É, desculpa a minha voz rouca, tá? Porque eu tô realmente muito cansado. Eu acho que eu gritei muito, sei lá. Mas, vamos lá pro que interessa, né? Mercado financeiro e seus desdobramentos. Moeda, crédito, capitais e câmbio. É o principal ramo do sistema financeiro nacional. Lida diretamente com quatro tipos de mercado. Mercado monetário, mercado de crédito e mercado de capitais e mercado de câmbio. Órgão normativo. Determinam regras gerais para o bom funcionamento do sistema financeiro nacional. Conselho monetário nacional. É o órgão superior do sistema financeiro nacional, SFN, e tem a responsabilidade de formular a política da moeda e do crédito. Seu objetivo é a estabilidade da moeda e o desenvolvimento econômico e social do país. Órgãos supervisores. As entidades supervisoras trabalham para que os cidadãos e os integrantes do SFN sigam as regras definidas pelos órgãos normativos. BC, né? Que é Banco Central do Brasil. O BC tem como missão garantir a estabilidade do poder de compra da moeda. Zelar por um sistema financeiro sólido, eficiente e competitivo. E fomentar o bem-estar econômico da sociedade. A instituição é responsável por executar a estratégia estabelecida pelo CMN, Conselho Monetário Nacional, para manter a inflação sob controle. Comissão de Valores Mobiliários. Seu objetivo de fiscalizar, normatizar, disciplinar e desenvolver o mercado de valores mobiliários no Brasil. Bancos e Caixas Econômicas. Banco Múltiplo, Banco Comercial, Caixa Econômica Federal e outras Caixas Econômicas. Banco de Câmbio, BNDES, Banco de Desenvolvimento e Banco de Investimento. Administradoras de Consórcios. Administradora de Consórcios é prestada de serviços voltada à administração de grupos de consórcio, constituída como sociedade limitada ou anônima. Bolsa de Valores. As Bolsas de Valores são sociedades anônimas ou associações civis que mantêm um local ou sistema para a realização de transações de compra e venda de títulos e valores mobiliários. É em mercado livre e aberto e fiscalizada através da CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Operadores. Os operadores são as instituições que lidam diretamente com o público, no papel de intermediário financeiro. Cooperativas de Crédito é uma instituição financeira formada pela Associação de Pessoas para Prestar Serviços Financeiros, exclusivamente aos seus associados. Corretoras e administradoras atuam nos mercados financeiros e de capitais e no mercado cambial, intermediando a negociação de títulos e valores mobiliários. Instituições de pagamento. Viabiliza serviços de compra e venda e de movimento de recursos, no âmbito de um arranjo de pagamento, sem a possibilidade de conceder empréstimos e financiamentos a seus clientes. Demais instituições não bancárias. Elas são consideradas não bancárias, pois não recebem depósito à vista, nem podem criar moeda por meio de operações de crédito. E bolsas de mercadorias de futuro são associações civis, com o objetivo de efetuar o registro, a compensação e a liquidação física e financeira das operações realizadas em pregão ou em sistema eletrônico. Galera, eu tô falando assim porque eu coloquei uma resina no dente e ela tá impedindo muito de eu falar, entendeu? Mas, bora seguir aqui. Eu espero que vocês estejam entendendo alguma coisa, tá? Agora, mercado monetário. Vamos falar sobre o mercado monetário. Ele faz parte do mercado financeiro, que serve de canal para transações de financiamento barra empréstimo de curto e curtíssimo prazo, para oferecer maior liquidez monetária. Os títulos negociados nesse mercado servem de parâmetro para a taxa de juros praticada no mercado de crédito. Dentre os ativos negociados nesse mercado estão títulos do tesouro, papéis comerciais e certificados de depósito. Quando o Banco Central vende os títulos do tesouro para as instituições financeiras, é porque está querendo retirar moeda do mercado, acarretando a diminuição da liquidez geral. Quando o Banco Central compra títulos do tesouro para as instituições financeiras, é porque está querendo jogar moeda no mercado, acarretando o aumento da liquidez geral. Mercado de crédito. Agora vamos falar sobre o mercado de crédito. É o mercado que fornece recursos que financia para o consumo das pessoas em geral, pessoas físicas e para o funcionamento das empresas, pessoas jurídicas. O mercado de crédito é composto por credores e devedores, que podem ter uma relação formal, contrato ou informal. O credor fornece liquidez. O credor... 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 O que é isso?